Aplausos 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 Eu espero que todos vocês possam ir ao topo da montanha, não só agora, mas agora. Obrigado a todos. Quantos esperamos? Quantos esperamos? Minimum forever. Ele sabe. Minimum forever. Minimum forever. Minimum forever. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos nós por estar aqui hoje. Eu falo inglês. Então se alguém não entende, não importa. Porque a música fala para si mesmo. E o que nós vamos experimentar agora, não é só a música. O que nós vamos experimentar realmente, é o que nós vamos experimentar nós mesmos. Eu gostaria de estar aqui. Eu gostaria de lembrar de todos nós, que depois de esta experiência, nós nunca vamos ser o mesmo. E não é porque é algo extraordinário vai acontecer. É só porque é algo extraordinário vai acontecer. É porque cada momento nós somos nunca o mesmo. com cada reunião, com cada reunião, nós nunca o mesmo. Com cada interação, nós nunca o mesmo. com cada reunião. E não é sobre a música, não é sobre a técnica, não é sobre a música, não é sobre a música. não é sobre a música, não é sobre a música, não é sobre a música. Não é sobre a música. Não é sobre a música, não é sobre a música, não é sobre a música. Então eu desejo que todos nós possamos ter uma boa jornada, onde podemos sentir-se expandido, onde podemos sentir-se um pouco mais profundo, um pouco mais profundo, um pouco mais ampliado, um pouco mais conectado. Uma boa jornada. Aplausos 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 Amém. 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 E ainda esses pessoas em nossa vida que nós não chamamos de amigos e que nós não gostamos muito e provavelmente eles também não gostam muito, nós também. E ainda, sem esses pessoas que nós não chamamos de amigos, essa vida não pode existir. Porque eles são apenas como um presente, eles nos dão uma oportunidade de se sentir, de explorar, de aprender com a compaixão, de conhecê-nos melhor. Porque não há uma coisa assim como um presente. Amém. 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 Usually it actually takes maybe an hour to get to the place where we really start the concept. So we get to there slowly. And how would I categorize that? Basically what happens in that space is that we release all this talking here. Our postures change, we have a little bit more relax. We breathe a little bit more. And that means okay, now we can start. So we are almost there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amém. 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 Do you know how many of you know the concept of Zorba the Buddha? We do have the Zorba and we do have the Buddha. Meaning, without fun, Buddha cannot be Buddha. Without tranquility and serenity, Zorba can still be Zorba. By the way, this is Zorba. But he is also Buddha. And we are kind of going into the beginning of the concert. So, thank you very much for coming. This is the time to start it. We release some tension. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thanks a lot. Amém. 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 Nós podemos ver a mesma coisa uma vez, nós podemos ver a mesma coisa duas vezes, nós podemos ver a mesma coisa três vezes. E então, isso é interessante, o filme dissolves. Porque não há mais reales de vida, porque nós somos realmente não o mesmo. Então, nós não podemos ver a mesma coisa. Não há mais reales de vida. Não há mais reales de vida. Não há mais reales de vida. O que significa realmente, a ser um autêntico? Um autêntico? Um autêntico? Um autêntico? Um autêntico? Porque nós não somos apenas humanos. Alguns de nós não. Tudo que isso realmente significa. É ser reale a boaопção. Muito соп flowo a o momento. Como o que o domínio está feels agora, e a única coisa do momento, porque agora é algo. Não pode ser repetido mais. Ela nunca pode ser repetido mais. Não tem só o Batman. Essa está a品ção foundation para um snaps de exploring. Esse momento nunca será capaz de ser repetido de novo. Mas nós gostamos, não? Nós gostamos de jogar os mesmos filmes. Nós gostamos de jogar um pequeno pedaço de música, o que se chama. É chamado The Witch will bring you home. E realmente é sobre a conexão, provavelmente, com esse único momento. Não é sobre a estrutura, ou a país, ou a cidade, 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 ou a cidade. Ou a cidade que você ama muito. É sobre essa conexão com nós mesmos. Que você pode ir ao mesmo tempo. Mas quando você se sente bem, você pode ir ao mesmo tempo. Às vezes, você faz várias vezes, ou ricas, ou ricas, ou ricas, para chegar lá. Algumas mulheres sabem muito, provavelmente todas. e nós somos homens, temos algo muito a saber do que isso. Então talvez todos se sentem muito mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Música 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 E aí, da minha observação, há uma história que todos vivem sobre e sobre e sobre again. É o medo de solitude. Esse alômbro de algo. Nós podemos colocar muitas leituras, muitas máscaras, muitas coisas para cobrá-las. E aí, quando nós estamos alômbro de nós mesmos, nós sabemos a verdade. Nós temos esse alômbro de algo. Algumas pessoas usam drogas para cobrá-las. Algumas pessoas bebem álcool para cobrá-las. Algumas pessoas surroundem-se com muitas coisas e amigos, e ainda há alômbro de algo ainda. Então, pode levar 10 anos, pode levar 20 anos, pode levar 30 anos. Pode levar toda a vida. E aí... 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 ...to experience that connection with ourselves. Even if it's five minutes, a lifetime, that fallen in love is ourselves. Even just a moment, truly. I picked up the guitar some time ago, I really like to do that. I felt the connection, there was a personal connection. I was not trying to be guitar virtuoso, and I'm not. I'm not trying to be flamenco player, because I'm not. I'm not trying to be mumbo-jumbo spiritual teacher, because I'm not. I'm just sharing my personal experience, and it's not just the music. Because I don't know what does mean that solitude, that loneliness. And I don't know also what does it mean to be feeling connected. Yes, indeed. Salute to your own life. And it seems we all know that. Just for some, it takes some time to remember it again. Of course. As soon as we forget, there would be somebody coming and laughing to remind us. It could be a friend, or not a friend, to remind us. But the connection is there all the time. It's just a matter of how much we are fighting, how much am I fighting with myself to be there. At home. Wow. Wow. Okay, you're talking a lot. Thank you very much for listening to this monologue. Wow. Aplausos 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.